Gostaria de começar minhas palavras aqui, pegando um gancho aqui, nas palavras do meu companheiro Narciso. E quando se fala de saúde, é uma área que me dedico, uma área que direciono meus trabalhos, é a área da saúde, e a gente sabe de toda dificuldade que não só o nosso município passa. Mas isso não é desculpa, nem para a gente dessa casa, nem para o executivo. Eu gostaria de deixar bem claro que, às vezes, estou no hospital e todos os dias tem médico. Só que existe, certo, uma norma do Ministério da Saúde que eu sou contra. O paciente que for transferido, o médico é obrigado a acompanhá-lo. Às vezes, sem até a necessidade do acompanhamento médico. Então, o médico, essa obrigação era para ser do médico. Se o médico acha que o paciente precisa do acompanhamento médico, ele ir. Se o médico acha que não precisa e que uma técnica de enfermagem ou enfermeira resolve ir, aí o que acontece? muita gente chega no hospital e sai e diz não tem médico no hospital. Não, realmente o médico não está no hospital, mas ele está no plantão, está sendo pago para isso. Então, muita gente diz por que não coloca outro médico? Pode acontecer de continuar sem médico também, porque se chegar a outra transferência, o médico vai ter que ir. E se chegar a três transferências, vai ter que ir três médicos. Infelizmente, o município de Pequeno Porto não suporta. Isso é a realidade não só do nosso município, de vários outros. E isso a gente procura aqui ao redor. Tem cidade vizinha que tem médico três vezes por semana. Tem cidade vizinha que tem médico duas vezes por semana. A gente pode dizer e afirmar e provar que nosso município tem médico todos os dias. Narciso, completando suas palavras, o transporte dos pacientes da Secretaria de Saúde as cidades são mais. Essa semana eu estava com um paciente operado em Moreno. O hospital de La Liga para o daqui, o daqui tem que dar um jeito ou de ir buscar ou que um carro que esteja em uma transferência passe lá para pegar. Então, aonde? Esse paciente foi transferido daqui para Garanhões. Garanhões não fez a cirurgia, transferiu para Moreno. Moreno foi feita a cirurgia. Então, esse paciente precisa retornar para o nosso município. E a Secretaria de Saúde tem esse suporte também. Então, aonde no estado de Pernambuco foi operado um paciente que saiu do nosso hospital, o município faz de tudo para ir buscar. Então, assim, eu tive também esses números, Narciso, que tem mês de passar de 1.200 pacientes sendo atendidos pela Secretaria de Saúde. Eu acompanho, feito algumas pessoas que participaram em outra reunião aqui. Outro dia, meu carro quebrou em Recife numa sexta tarde e só ficaria pronto na segunda. E era 5 horas da tarde e eu liguei e tinha uma vaga no carro da saúde e eu voltei no carro da saúde. Esse carro chegou 10 horas da noite. Isso foi numa sexta-feira. Beleza. Mas tem dia de semana que ele chega 11 da noite e sai 3 de novo da manhã. E que hora esse carro vai ser feito à manutenção? Então, às vezes, a gente pede a colaboração porque, às vezes, tira um carro de outra secretaria que muitas vezes vive no corre-corre também que talvez não tenha aquele conforto que os pacientes mereçam. Mas, isso já está sendo cobrado da gente para que o prefeito corra atrás e que consiga o mais rápido possível um transporte de melhor qualidade para o transporte dos pacientes de Recife. Existia um ônibus de uma empresa. A prefeitura cobrou que esse ônibus fosse trocado por um ônibus novo. A empresa deu a resposta que não compensava pelo que recebia comprar um ônibus zero quilômetro pelo valor do investimento e esse ônibus foi retirado no fim do ano. Estamos fazendo esse transporte com as vãs do município. Mas vamos lutar e tenho certeza que, em breve, o prefeito vai estar conseguindo ou um micro-ônibus ou um transporte adequado para a população cachoeiriense. Queria também entrar na questão do SAMU. Eu tenho honra de dizer que fiz parte, fui buscar em São Paulo a 200 quilômetros a mais da capital e dizer o que a presidenta relatou aqui. É um carro que hoje custa para os cofres públicos mais de 300 mil reais, porque ele é equipado com mais de 150 mil de equipamentos. Então, é um carro que precisa de qualificação para ser usado, presidente. E isso passa por um processo. Precisa também se adequar ao ponto. Eu até me adiantei e disse que seria aqui onde era o antigo bar de Rubiani, o armazém gourmet. Mas, quando foram fazer as adequações, lá não dá, porque o acesso é difícil para entrar e sair a ambulância. Então, já escolheram um local na BR, já está sendo preparado. Precisa-se pedir linha telefônica para fazer o DISC SAMU. Então, isso tudo gera um processo que é o que a presidenta falou, mas dentro de 90 dias esse serviço vai estar sendo feito para a população. E lembrando que tem vários municípios que não tinham e não querem o SAMU, porque gera um custo de aproximadamente 40 mil reais para o município. Então, não é todo município que está disposto a abraçar nos tempos de hoje. Mas, graças a Deus, a dedicação do nosso prefeito ele abraçou e esse serviço em breve vai estar sendo para a nossa população. Gostaria aqui também de desejar os parabéns àqueles que não virem na última sexta-feira, aos garis do nosso município, que na última quinta-feira foi o dia do garir. Acho que passa despercebido por várias pessoas, porque é um trabalho talvez que seja despercebido, mas que a gente tem que exaltar esse trabalho, que é um trabalho que todo mundo quando chega em uma cidade vê a cidade limpa e fala bem. Então, a nossa cidade depende dos garis e quando se fala dos garis foi uma festa justa que o prefeito proporcionou junto com a Secretaria de Administração e um monte de pessoas que fizeram parte desse evento. quero parabenizar o prefeito e a todos os garis por esse evento. Parabenizar também pela festa hoje continuada do Dia das Mães, as mães dos alunos do PET, que hoje teve a festa também do Dia das Mães, justa também essa comemoração, e dizer, minha gente, que a gente continua trabalhando, o prefeito continua trabalhando, agora mesmo, essa semana começou a Avenida Boa Vista, que, salvo engano, a última reforma foi na gestão do meu pai, então precisava de uma reforma grande, não é uma reforma só de pintura, uma reforma grande, então o prefeito, com seu compromisso e com sua garra, está aí começando que a gente faça uma avenida como Cachoeirinha merece, feito, aqui já inaugurou, aqui já está pronta, inauguramos há pouco os dias aí, então é dessa forma que a gente vem trabalhando e mostrando a população do nosso trabalho, quando eu vejo o companheiro Geraldo dizer, dá quilometragem do seu carro, eu sei, Geraldo, que é verdade, porque a gente se bate por aí e não é brincadeira, eu troco o óleo do meu carro de 10 em 10 mil quilômetros, não chega em 60 dias, hoje mesmo troquei o óleo lá na oficina da Adegio, seletista e munha, entendeu, e é dessa forma, mas é a gente trabalhando pelo povo do nosso município, é todo dia no batente, levantando cedo para estar trabalhando, amanhã mesmo, 5 e meia da manhã vão na minha porta que eu estou acordado, tem gente para levar para operar, à tarde novamente, e quinta e sexta também, então é dessa forma, a gente está junto do prefeito, para cobrar do prefeito que faça um trabalho, que se dedique mais, é muita coisa, então a gente tem que estar lembrando ele, mas a gente também faz nossa parte, a gente faz nossa parte, não espera por prefeito, não espera por governador, nem por presidente, a gente cobra, mas faz nossa parte, é dessa forma que a gente deve ser, não é isso, e é dessa forma que a gente vai continuar. Meu muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.